A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mãe trag mais de dimensão, Cã-te-o rog-o pe-verde-a-tão. Mais tarde, cã-n s-a cazit, Mãe trag, a mim o venit. Mais tarde, cã-n s-a cazit, Mãe trag, a mim o venit. Cu mâncare, cã-n rãchie, Cã-n bine, dote, apă vie. Cu mâncare, cã-n rãchie, Cã-n bine, dote, apă vie. Mãe trag, cã-n rãchie, Cã-n bine, dote, apă vie. Mãe trag, cã-n rãchie, Cã-n rãchie, Cã-n rãchie, Cã-n rãchie, Cã-n rãchiei. Ai, ai, aixam-se mori de dragoste e de todo, mãe Ai, ai, sói muri do papo de mim, mãe Toatã meaza vai infirmãi, do papo de mim, mãe Ai, ai, aixam-se mori de dragoste e de todo, mãe Ai, ai, aixam-se mori do papo de mim, mãe Ie, ai, aixam-se mori de dragoste e de todo, mãe Ie, ai, aixam-se mori do papo de mim, mãe Música 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 Música